salve pessoal vou mostrar nas três guitarras aqui as mudanças que eu fiz recentemente uma foi o escudo até postei vídeo tocando com ela a outra mudei captador e a outra eu mudei o escudo e tive um problema no captador aí eu tive que comprar outro mesmo modelo para trocar essa por exemplo é uma corpo de eu creio que seja eagle né porque eu mesmo já tenho há tanto tempo que eu troco as peças delas que eu não lembro mais corpo de eagle um dos captadores que eu troquei foi esse do meio que ele é hot hail mas é creme aí ficou igual a esse da frente esse é um cabreira que ele é hot, meio hot hail com seis parafusos aí eu comprei, um dos que eu comprei lá nas fotos, foto e vídeo anterior é esse aqui já coloquei só que eu vou mostrar tocando aqui é ele ficou com som normal junto com o primeiro e sozinho mas o som quando tá ligado esses dois fica meio baixo eu não entendi por que e esse sozinho tá normal mais agudo e aqui é mais encorpado com um humbucker com um humbucker com pra eu vou mostrar então o primeiro aqui os dois juntos ficou baixo agora a luz marcha muita luz aqui é som do meio aqui os dois o primeiro os dois primeiro e aqui ficou baixinho não liga os dois juntos é agudo é agudo e vai e aqui e aí e aí e aí E aí Vamos lá. Esse aqui eu mudei, esse aqui, primeiro o da ponte, é um daqueles que eu comprei junto, né, que mostrei lá branco e creme, eu tive que trocar ele porque na movimentação para trocar esse escudo, que eu tirei da outra e coloquei nesse, para não jogar fora, eu acabei danificando o captador que estava aqui, tive que comprar outra e colocar, aí dei uma geral no escudo, ele ficou mais adequado ao corpo da guitarra, porque essa daqui é um corpo de Giannini, é aquele que o escudo passa direto, então esse escudo não é feito para ela, eu tive que mexer nele para se adequar, e o braço, o braço é de uma guitarra Hunter, que foi modificado também. e aqui, e aqui, dois, 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 Vai, agora é só isso. Um monte, um abraço, outra vez. E aí. Mais uma vez. 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 Essa é a minha relíquia. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais desalinhadas. Três mais pra frente. Mais pra trás. Essa está perfeita. Lembrando que a ponte dessa é uma ponte de dois pivôs Wilkinson, não usa seis parafusos. Então ela vai para frente e para trás. Então ela vai para frente e para trás. Então ela vai 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 para trás. E aí E aí E aí E aí